Avisa em todas quebradas que os cachorrão chegou Avisa em todas quebradas que os cachorrão chegou E pra ficar com os meninos elas pedem por favor E pra ficar com os meninos elas pedem por favor Vai começar meninas! Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Taca bundinha, 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 bundinha Pra trair chacoalha, taca chacoalha, taca chacoalha Taca bundinha pra trair chacoalha Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Quando eu tô com eles ela joga bunda Quando eu tô com eles ela joga bunda E ae DJ Stanley, já esquecendo a vinheta em vagabundo Oi DJ SP, não importa se é da rua ou de raça, cachorro é cachorra Avisa em todas quebradas que os cachorrão chegou Avisa em todas quebradas que os cachorrão chegou E pra ficar com os menino elas pedem por favor E pra ficar com os menino elas pedem por favor Vai começar meninas Quando eu to com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu to com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu to sozinho ela vira cara, quando eu to com eles ela joga bunda Quando eu to sozinho ela vira cara, quando eu to com eles ela joga bunda Taca bundinha, 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 bundinha pra trás, chacoalha Taca chacoalha, taca chacoalha, taca bundinha pra trás, chacoalha Quando eu tô sozinho, ela vira a cara, quando eu tô com ele, já lá joga a bunda Quando eu tô sozinho, ela vira a cara, quando eu tô com ele, já lá joga a bunda E aí DJ Stunner, já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo